E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E esse é o primeiro episódio de uma nova minissérie de Minecraft aqui no canal Vai ser uma minissérie com apenas 5 episódios, beleza? E é aquele negócio, eu vou ver depois desses 5 episódios o feedback de vocês, se foi maneiro a gente continua A gente traz uma segunda temporada, uma terceira e por aí vai Beleza pessoal, estamos aqui em um servidor multiplayer de WalkingCraft pessoal Sim, ou Minecraft, MineDead, sei lá, MineDead, sei lá, um negócio assim mano É um servidor de WalkingDead sobrevivência, pra ir pro jogo eu tenho que vir aqui e falar barra respawn Bom pessoal, vamos ter esses 5 episódios aí, o que a gente vai conseguir fazer Esse é um modo de jogo muito difícil, é PVP, então toda hora alguém te mata Os zumbis são muito fortes, então é complicado Mas é um mod realmente bem legal, tem que beber água, tem que comer, como já no Minecraft Mas tem que beber água né, se é diferente né, a gente tem que achar Ih, já vou morrer ó, já tem um cara dele que já vai me matar Eu não sei se é zumbi aquela porra, não é zumbi, beleza Zumbi dá pra gente passar furtivamente né pessoal Os zumbis estão muito fortes galera, e apesar deles não aparecerem em grande quantidade e tal Quando eles vêm, eles vêm pra matar, malandro Então, a gente tem que ter muito cuidado com cada movimento que a gente fizer E vamos começar aqui já luteando, vamos ver aí em 5 episódios até onde a gente consegue chegar Eu vou morrer pra caramba Ai, tem uma garrafinha de água vazia, beleza Opa, tem mais item aqui ó Todo loot é esse negócio né, então ele é sortido ó, barrinha de proteína, beleza Fome a gente já não passa Vamos ver se eu consigo ir pra aquele pico grandão ali, tem um zumbi Ai meu Deus do céu, já era já Puta que pariu, já me ferrei já Puta, será que eu vou conseguir me... Ai caramba Nossa mano, nem comecei e já vou morrer Já vai ser a primeira morte A gente vai acumular algumas mortes durante toda a série aí, sem sombra de dúvidas Puta, tô sangrando brother, se eu não achar a bandagem aqui, fudeu Achei munição, mas... Eita porra Caraca malandro, é o zumbi batendo ali Vamos ver se eu acho alguma bandagem por aqui por cima Eu acho difícil eu achar alguma coisa Nossa, eu tô espalhando sangue pelo lugar inteiro, velho Nossa, ferrou Você vai morrer Putz, ferrou mano, tô sangrando muito Olha meu sangue, eu tô com 70% de sangue só Eu preciso urgentemente achar bandagem, coisa que eu não vou achar tão fácil, digito eu Vamos vir pro teto aqui, beleza, nada por aqui O zumbi tá lá embaixo quebrando a porta ainda Caralho malandro, já começou... Já começamos se ferrando já E pior que assim, por exemplo, não vai dar nem pra pular daqui Porque se eu pular daqui eu quebro a perna Se eu quebrar a perna já era né Aí eu não consigo mais andar Ih rapaz Tô sangrando pra cacete malandro Fudeu né, já vamos ser a primeira morte já E já vamos começar morrendo Mas tudo bem galera, ele é realmente difícil Eu vou ter que morrer umas 10 vezes até começar Até dar sorte de spawnar e conseguir achar uns itens bacanas e tal Tô jogando o servidor oficial, então ele é bem cheio também Então achar bons itens pra loot vai ser muito difícil E nossa, eu tô sangrando muito, leque Eu sangrei pelo lugar inteiro Não vai ter nada nos baús né, nunca tem nada nos baús É, me ferrei Eu comecei me ferrando Vamos lá Ó, o zumbi não entrou não, ele desencanou Será que eu vou conseguir sair? Viado E agora? Nossa, o bagulho de socando a porta lá tio Ferrou velho, ferrou Vai ser a primeira morte já mesmo Sangrando muito mano, tô com 36 de vida só Deixa eu ver se vai dar aqui Não dá pra quebrar nada nesse servidor Ferrou mano Eu não vou conseguir sair daqui não Eu sei que eu saia correndo Ih cara, onde ele tá aqui ó Morri Ai meu Deus Outro Já vamos estrear a série morrendo velho Que droga, tem mais uma casa aqui Vamos entrar nela e vamos torcer pra achar uma bandagem nela E tá com a porta aberta, beleza Ai cacete Nossa velho, é os bichos socando a porta Achei atum enlatado Aqui em cima tem mais coisa Suco E só Agora já era Eu vou ter que dar um oler desses zumbis aqui Se eu quiser sobreviver Ah não, tem outra porta aqui, beleza Uma garrafinha de soda Opa, itens aqui Vai, vamos lá Uma bandagem, meu Deus do céu Negócio pra cortar fio mano Será que dá pra bater com esse negócio aqui? Pra que será que serve isso aqui? Não sei Mas ferrou né Outro negócio de cortar fio Ai ai, morri Agora morri Ah É difícil, é difícil Mas beleza Eu tô ciente Vai demorar pra começar Até uma hora que a gente vai conseguir aí Ir pra um lugar seguro Achar uns equipamentos e tudo mais Né galera, ó Já nasci aqui perto de uma casinha De pedra Talvez ela tenha um loot maneiro Por enquanto tem um zumbi por perto Então eu estou tranquilo Eu morri nessa cidade mesmo Então eu tenho que tomar cuidado Então é isso aí pessoal Bom Aqui tem uma latinha amassada E por que que tá pra fora do loot? Deve ter cara por aqui, véi Se não tem cara por aqui Alguém Ai, 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 ai Já tá aí, já tem zumbi socando a porta Tá aí já Beleza Uma latinha de soda Que merda Tá, tem bastante saída pela casa aqui Então não tem problema Ahn O ter zumbi em uma das portas É só eu ver qual porta que é E sair pela outra, certo? Nossa senhora, véi Os zumbis estão muito tretas Nesse bagulho aqui Olha que merda Vamos tentar achar uma saída por aqui Em algum lugar Caraca, viu, mano Foi por onde que eu entrei? Por aqui? Se foi por aqui que eu entrei É por aqui que deve estar o zumbi, né? Não, mas por aqui tá tranquilo O zumbi, pelo jeito, tá na porta dos fundos Tá, beleza Então, pessoal Vamos tentar procurar ali na próxima casinha Alguma coisa Algum loot, né? Cara, precisava de uma arma Um bastão de beisebol Sei lá Alguma coisa pra matar o zumbi Porque começou complicado aqui, né? Ih, tem player ali É player ou zumbi? É player, aquela bosta ali Não é zumbi, não Inclusive parece que ele tava sangrando Mas eu não vou nem arriscar Puta, mania de olhar e baú O baú nunca tem nada Ah, mais uma lotinha de soda Beleza Vamos andar de cima Ver se tem alguma coisa Cara, esse é o único jeito De sobreviver nesse servidor A princípio Você tem que ir rushando Pela cidade mesmo E depois disso A gente tem que Ir pra algum lugar seguro E tal Enfim Vamos ver se a gente consegue Construir uma base Ou algo do tipo Beleza Aqui não tem mais nada Eu não tô nem perto De conseguir enfrentar zumbi ainda Mas pelo menos de sede Eu já não vou morrer, né? Tem duas latinhas de soda ali Tranquilo então Mais uma casa Mais loot Ó, uma barrinha de doce Uma barrinha de sere... Ah, não Uma barrinha de doce Candy é doce Então já está um pouco menos pior Uma mochila Maneiro E outra barrinha de doce Deixa eu ver Nesse baú não tem nada Uma latinha amassada Nesse forno também não tem nada Deixa eu ver se essa casa tem um segundo andar Não tem, né? Não Beleza, então Vamos equipar a mochila É só deixar ela aqui, ó Aí dá pra gente depois dar open nela, ó Maneiro Beleza Bom, vamos continuar então explorando a cidade, né, velho? Eu tenho que conseguir pelo menos o mínimo básico necessário pra jogar Ih, me viu Não me viu, não Beleza Se a gente segura o shift a gente não faz barulho, né? Barulho atrás zumbi também Mais uma casinha com loot Uma laranja podre Nada que eu vá consumir Deixa eu ver aqui no segundo andar Tem ourinho aqui Beleza Mochila vermelha pequena Não quero, já tenho mochila Hum... Tá Talvez se eu pular daqui Seja suicídio na certa Tentar silenciosamente Descer por essa escada E vamos tentar passar por fora daquele zumbi aí Sem que ele me veja Ih, acho que ele me viu, hein? Barulho eu não fiz, leque Tô andando em silêncio aqui Tamo tenso Tamo tenso O bagulho é punk Eu tenho alimento pra cacete, velho Mas não tenho nada além de alimento Eita, porra Eu tenho zumbi socando porta já Ele tá socando aquela porta dali, velho Se ele tá socando aquela porta ali É porque tem jogador É porque tem player Melhor Deixa o player continuar chamando a atenção dele Ah, ó Pêssego aberto Esse aqui eu acho que eu consigo comer Esse aqui não, né? É Eu preciso achar um abridor de lata Caralho, vocês viram o nível de complexidade, né? Ó, aqui ó Tem mais outro macarrão aberto aqui Beleza Esse negócio aqui eu vou dropar Deixa ele por aqui mesmo Vambora Malandro, o bagulho é texto, tio Caraca Tem uma porta aberta ali Vamos nela? Vamos A cidade tá tranquila Não tem ninguém Só a gente explorando Aqui, ó, garoto Tem uma barra de proteína Chega de pegar comida Tem uma garrafa de água vazia Chega também Hum, nada por aqui também Caraca, pessoal Bom, pessoal Lembrando Eu vi só um manualzinho Tá? Não sei realmente como é que funciona Essa budega aqui Mas já foi o suficiente Pra gente ter uma noção Mais ou menos aí Como é que é a parada, né? Tipo, não enfrente zumbis É uma das dicas do manualzinho do jogo Beleza Por enquanto tranquilão Aqui nada de zumbi Aqui nada também Tem uma escadinha Vamos pra mais essa casa Ai, ferrou Ah, mano Puta que azar, brother Caraca Zumbi tava me esperando lá dentro Vou ter que entrar nessa casa aqui E me esconder nela Bosta Tinta preta Eu não sei pra que serve isso Vamos pegar ela, né? Nunca se sabe Ai, puta que pariu Chegou ali Ih, já era Não tenho saída Ai, que porra Eu sangrei? Não, não sangrei Ainda dei sorte que eu não sangrei Vamos fazer o seguinte Eu vou colocar uma barra de doce aqui E vamos tentar driblar esse zumbi Deixa eu ver cadê ele Tá ali, ó Tá, vamos deixar ele vir É isso que eu quero Vem Vem zumbilesco Beleza, driblamos Boa Trancar ele aqui dentro Não me viu aquele ali Caraca, velho Que osso, hein? Driblei ele e coloquei ele pra dentro Bicho, ele vai quebrar a porta Ah, fudeu Outro aqui Tem sangue nessa casa Se não for o meu quando morrer aqui É de outro player Crawlbar Boa Isso aqui já dá pra se defender de zumbi, velho Tem item aqui Tem loot Suquinho Zumbi ali na janela Ai, meu Deus Tô extremamente cercado Ai, ai, ai Matei, garoto Boa Vamos com cautela Sair Agora pelo menos eu já tenho como me defender de zumbi Não tô sangrando ainda Tá, vamos lá Tentando me mover sem fazer barulho, pessoal Porque tem zumbi ali, ó Ai, me viu Me viu? Me viu Bosta Ai, ai, ai Não posso levar hit Não posso levar hit Beleza Matamos mais um Dropou só carne podre Cacete, velho Nossa, o pé de cabra é da salvação Esse aqui, hein Senão já era pra gente estar bem morto Já Tem zumbi ali Tem uma puta fortaleza ali Talvez nela eu consiga encontrar um loot maneiro, hein Mas antes vamos passar por essa casinha aqui, velho Não tem porta nessa bosta Oh, meu Deus do céu Tá, pera enlatada Pêssego, né Uma latinha vazia Mais nada Puta, que pariu mais nada Ah, não Tem um negócio aqui Ai, meu Deus Uma barra de proteína Eu vou pegar Eu posso abrir aqui Mas não tem nada aqui Grande coisa Então vambora Moleque O bagulho tá louco já, tio O mod é tenso, mano Ó, tem um porquinho ali, velho Tem coisa aqui Vamos nessa casinha, então A fortaleza grande lá É bem possível que eu ache alguma coisa, né Mas eu vou ter que Eu vou ter que Arriscar, brother É o jeito Eu não vou ter muito o que fazer, não Bom, pessoal Então é o seguinte A gente vai parando esse primeiro episódio De Crafting Dead por aqui Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo Dessa nova série no canal Como eu falei É uma minissérie de apenas 5 episódios Ao final dos 5 a gente vê o feedback de vocês E se vocês gostaram A gente continua Fudeu Tem um cara ali falando Um assassino falando alguma coisa perto de mim E ele então quer dizer que ele tá próximo Porque nesse jogo você só lê Se o cara tiver a 30 blocos de você Então eu vou ficar aqui paradinho por um tempo E eu vejo vocês Bom, não, não sei Ah, ó Tem um comandinho Será que é isso? Ah, não Não tem o comando Então, pessoal Eu vejo vocês no próximo vídeo De Crafting Dead, pessoal Espero que vocês estejam gostando de verdade Se gostou não esquece de avaliar Um abraço do Patife Até a próxima E valeu Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário bem bacana Porque eu leio todos Beleza, velho? E ó, o seguinte Não quer perder mais nenhum vídeo? É muito fácil Clica nesse link que tá aqui Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele E abre essa pagininha aqui E com ela você pode adicionar O aplicativo do canal Esse aplicativo vai adicionar Esta leve aba aqui no seu navegador Que vai fazer com que você não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E valeu